e dá o papo aí mano dá papo aí vocês estão querendo roubar o mano de bike aí mano deixa o cara aí mano deixa o cara aí tio aí boa aí ó vai fala o perdeu aí vai vai fala o perdeu aí quem é o perdeu aí vai seus trouxas o louco vai vai seus trouxas e fala rapaziada começando mais um vídeo com vocês mano se liga entrei outro servidor aqui cara cara se liga tá bem mais enfeitado lá que aquele outro aí mano tá natal pá vamos ver aqui mano tá acho que tá um pouco mais avançado aqui eu ainda não decidi qual servidor que eu vou fazer aquela sériezinha cara tem muito servidor mano então eu não conheço muito vocês têm que deixar a dica aí um servidor bom mesmo aquele aquele mais top que existe não é aquele servidor que e tá erro de network calma acho que vai voltar e não é aquele servidor tóxico não mano tem que ser servidor de rp mesmo tá ligado eu tô entrando nos servidores para ficar testando cair e é mano tranquilo vai tranquilo mano que está correndo aí mano o cara ali louco cometendo bala em todo mundo quem é aquele cara ali então aquele ali acho que é vida louca mano porque o seguinte é esse eu tô aqui vendo aqui o lugar para mim beber a dor tomar sede louco em porra é foda em mano acabei de chegar na cidade aqui mano não faço nem de onde que fica essa parada acabei de chegar na cidade nem sei onde que fica eu não vou eu vou seguir para lá agora você vai você lá também tô querendo lá mas você já é vivido aqui na cidade mano você já conhece esse proceder do local aqui mano como é que funciona as paradas e tudo é um assim um pouco né não tão tudo que aqui nesse bairro aqui não tem como para conhecer tudo né mano pode crer pode crer mano é que eu tava querendo as paradas aí tá ligado sou novo aí na cidade mano eu tava querendo fazer uns trampos para ganhar dinheiro mano não eu também vou tomar uma água lá e daqui a pouco eu vou vou para o trampo lá porque tem um trampinho aqui mais sossegado aí mas mais de boa aí sim mano eu vou contigo aí eu quero ver como é que essas paradas tá 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 depois só nós tomar aqui a nossa água aqui e nós vamos seguir direto lá mano demorou a nós cuidado aí baiqueiro aqui é que os caras aí são vida louca os caras aí não tô nem aí para ninguém aí HDT qualquer hora você tá cometendo bala de gente aí aqui que estão derrubando mesmo pode crer mano é foda é não é mas é tá porra apareceu as paradas do lado aqui mano tá baixando eu acho esse servidor aqui tem muito mod mano eu gostei em um pouco deve ser um pouquinho pesado pessoal vai vendo o cara atrás ali mano o carai mano a gente vai morrer de fome mano onde que essa parada não é não bagulha bagulha longe mesmo aí aqui é aqui na frente aqui né mano e é você viu tá um pouco lagado mas tá toda hora caindo ali ó os bagulho de tiro aí mano ó ó a polícia ali ó onde essa polícia bom dia o xixi mano acho que tá caindo no servidor aí mano cadê o cara aqui velho acho que ele vem para cá já velho vai entrar aqui que se dá eu vou comprar uma parada para comer tá caindo o pessoal toda hora do servidor mano não sei que tá dando esse aqui não tá bem massa velho pode ser ataque de DOS não sei vou comprar aqui mano é só nem preciso mano comprei a parada toda tá ligado tô cheião esqueça eu achei que você que era para guardar tá ligado esquece que não dá para comprar agora vou esperar o cara ali mano ó tem um cara ali entregando ó e aí é isso aqui mano será que dá para trabalhar aqui já direto mano a gente fazer as entregas e será tem um tem aqui mano aqui ó aperta cá para citar emprego de pizza boy ao pizza iolo boy mano será que a gente já pega logo para vacilar um dinheirinho mano a gente tá com 79 ó mano ali aí mano de bike vou morrer vou morrer ou mano dá um pai dá um papo aí mano onde vocês pegaram essas bike aí o jornaleiro jornaleiro só entregando o jornal aí embora aonde é que pega essa bike aí mano onde que esse jornal é lá no centro cara carai e nessa você tem que ir na cabelo azul e o meu Deus do meu pai cuidado mano cuidado cuidado e tá porra por isso aí mano tá porra cara pegou carona lá em cima da bike mano que isso jovem eu vou pegar o trampo aqui vou lá fazer entreguem para ver quanto que ganha fazer um dinheirinho vai apertar cá aqui e pronto você precisa estar encaminhado na agência de emprego para a mano que isso eu tenho que pegar lá na agência de emprego mano onde que fica essa parada tio é lá no tzinho mano é longe de para caramba nossa polícia alô polícia alô e ninguém dá carolinha vai rapaziada minha idade e tá porra ali metendo metendo louco assim da polícia mano e apareceu um que parada é essa e alguém enviou mensagem para mim é isso alguém mandou mensagem apertar f1 foi esse ninguém que será que aquele cara deixa eu ver tá que nem se desenvolveu e aí tá cá porra o mano que que tá dando aí velho sei lá eu também amando essa porra que cara é essa mano tem um vírus ali mano corre 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 Eu não sei, mano. Eu tava tomando porrada do homem invisível, velho. Que isso? Acho que era um gás ali, mano. Cuidado que ele vazou gás ali do posto de combustível. Olha lá, os caras lá, ó. A polícia lá, mano. Vai dar merda aquilo ali, mano. Eu vou ali pedir informação pra polícia, tá ligado? Mas eu fiz documento, né? Ô, mano. Demorou, demorou, demorou. Aconteceu alguma coisa aí? Algum vazamento de gás, velho? Não tô ouvindo o que eu tô falando, mano. Eita, porra. Pegaram... Ai, 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 mano. Que que é isso? É gás, é gás, é gás, é gás. É gás, é gás, é gás, é gás, é gás, é gás, mano. Meu Deus, como é que sai desse gás, velho? Ô, ô, mano, mano. Filho da puta. Aquele carinha lá, mano. Aquele cara que jogou, mano. Aquele desgramado. Ah, tomou porrada, tomou porrada, ó. Ô, louco, ô, louco. Eu vi porrada aí. Ô, cara, vocês pegaram a moto do PM mesmo, hein, mano? Vocês são loucos, hein, velho, velho. Dropa... Dropa a Glock aí, nós... Ih, tá, porra. Explodiram o posto, mano. Pela troca da moto, velho. Ai, ai, mano. Porra, de novo é isso, cara? Para, velho. Meu Deus do céu, mano. Sou eu que me ferro nisso. Olha lá onde que eu vou. Eu vou pra cima do gás, velho. Vai, porra. Morri. Parabéns pra você. Eu vou pegar aquele mano ali, mano. Chamei o Samu. Qual é, seus trouxas? Eu vou te pegar, mano. Ah, cara, tem Samu. Ah, Samu aí. Samu chegou, Samu chegou. Ah, Samu é atrás, mano. Atrás, tio. Atrás, Samu. Me ajuda, me ajuda. Chame o Samu. Socorro. Me ajuda. Me ajuda, Samu. Me ajuda, Samu. Salva, Samu. Salva, Samu. Me ajuda, socorro, Samu. Jogaram gás na minha cara. Estou conseguindo inspirar direito. Muito obrigado, Samu. Muito obrigado, valeu pelo socão. Porra, o cara me cura, me dá uma porrada na cara. É que o socão é pra... Caralho, o cara me curou, velho. Olha lá do bom, cara. Mas eu não sou o check-in-off. Ô, mano, para de jogar esse gás aí, velho. Na moral, velho. Porra. Ô, Samu, Samu, Samu. Vai lá. Você tá indo pra cidade lá, não, mano? Quer dar aquela carona forte, não, mano? Eu tava indo, era trocar ambulância. Vai passar lá perto, não, mano? Aonde? Lá perto da cidade, lá, negócio de trabalho? O trabalho, sim. Não, lá na agência de trabalho. Ah, tá bem. Tá bem. Como é que entra, mano? Sua porta tá fechada. Não, não tem como entrar. Ah, pode crer, mano. Valeu, Tom. De boa, de boa. Rapaz, eu cheguei aqui e não tem aqui, mano. Perto aqui para o entregador de jornal. Você precisa estar encaminhado da agência de empregos para trabalhar nesse local. Mano, a gente quer essa agência, velho. Alô, irmão. Alô, alô. Ô, mano. Tem como você me levar ali, não, mano? A agência ali de emprego? Ô, mano. Dá carona na agência de emprego aí, mano. A agência de emprego, mano. Ah, velho. Pera aí, se eu só limpar esses carros aqui, ó. Você não me bata, não. Eu sou vagabundo. Você não me bata. Eu, como... Eu, como... Eu, como... Bora lá, gente. A agência de emprego lá, rapaziada. Bora lá, mano. Sai daqui, velho. Isso aí. Ô, louco. Que porradão, velho. Tinha grana porra aqui. Oi, oi, oi. O que é isso? Porrada. Porrada. Eita, o cara é da bop, mano. Bora lá, bora lá, bora lá, mano. Eu vou pra agência de emprego. Eu vou, eu vou. De onde que esse cara tirou esse carro? Cara, filho da puta. Os caras se batendo, mano. Puta que pariu, moleque chato do carai. Pai que bater, cara. Eita, porra. Os caras não param de se bater, mano. Tá chato, velho. Puta que pariu. É o Tonhão, é o Tonhão. É o Tonhão, é o Tonhão. Que eu, mano. Eu tô quieto aqui na minha. É o Tonhão da Silva, velho. É o Tonhão da Silva, velho. O Tonhão da Silva. Cadê, cadê, cadê o cara? Ô, louco. Cadê, velho? Aqui, pô. Esse cara aí de capuz. É ele mesmo, é ele mesmo. Esse cara de capuz aí. Ele mesmo. Cara, deixa eu ver, cadê. Ele mesmo. Aí, é você. O cara de capuz aí, ó. Eita, porra. Vai, entra aí. Quem vai aparecer de emprego. Ô, ô, ô. Que que é isso, mano? Quem vai aparecer de emprego vai entrar aqui ou não? Tô indo, mano. Tô indo. Então vai, eu vou te levar lá. Vai, vai, vai. Ô, louco, velho. Carrinho top esse aqui, hein. Olha, os caras estão com os mods em massa aqui, velho. Só que, né? Né? Eu ainda não achei aquele servidor perfeito pra fazer RP, hein. Vocês vão ter que deixar no chat aí. O servidor é maneiro, tem um monte de coisa. Mas vamos ver, vamos ver. Eu vi pouco ainda. Pode ser que tenha um RP massa aqui. É muita gente, né, pra controlar, cara. Fazer um RP top. Servidor sem white list e tem mais de 100 pessoas, mano. É top. É de x. É aqui, mano. É aí, ó. É aqui mesmo. Valeu aí, mano. Valeu pela cara, ó. É nóis. Vamos aqui na agência de emprego, pá. Agora sim, mano. Agora aqui a gente vai escolher qual tranco a gente vai pegar. Entregado de jornal. Pizza boy. Motorista de Uber. Petroleiro. Não sei. Nível. Tem que ter nível. Ah, tá. Tem que entregar. Tem que ter nível aqui. Então a gente tem que entregar jornal, ó. De boa. Agora tem que voltar lá naquele local que a gente estava. Que beleza, hein. Mas que beleza. Vamos voltar a pé. Caralho. Olha isso aqui, mano. Olha a entrada da favela, mano. Tem... Tem... Tem umas lixeiras, umas barricadas, mano. Que porra é essa? Olha o Samu passou, mano. Caralho, velho. Caralho, vamos dar uma olhada aqui, mano. Será que a gente vai, mano? É perigoso, hein, mano. Esse cara pra botar uma olhada no pneu e já era. Olha essa metralhadora, mano. Rapaz, essa favelinha aqui tá... Tá no estilo. Ih, rapaz. O cara lá. O cara lá de moto lá. O cara lá de moto lá. Ixi, mano. Deixa quieto. Não vou subir, não, mano. Só novo aqui na parada. Deixa quieto. A gente peida um pouquinho. Mas depois a gente volta. Vamos ver aqui se a gente tá indo pro lugar certo. A gente tem que ir lá naquele Tzinho marcado, né? Então a gente tem que ir pro lado errado. É pra lá? Ô, cadê o Samu? Ô, pra não tá vocês aí, mano. Vocês são carteiros? Eu sou. É, tô passando mal, mano. Pra não tá, mano. A gente pega a carta aqui, velho. O que é que esses caras tão gemados, mano? Fala aí, mano. Fala aí. Eu quero saber a gente que pega a carta, mano. Desce da bike, desce da bike. Que isso, tio? Ô, louco. Que que eu fiz, mano? Vai pra parede, vai pra parede. Meu pai do céu, mano. Eu sou um velho idoso. Por que você tá me roubando? F2 aqui? Que que é, mano? Quanto dinheiro tem aí, mano? Quanto dinheiro tem aí? Eu tenho dinheiro não, mano. Eu acabei de chegar na cidade, mano. Eu tenho pouco dinheiro. Tô com R$100, mano. Eu tenho R$100, mano. R$100, mano. R$100? R$100, mano. Eu tenho. R$100? Que bicho filha da puta, velho. Ô, moça. Me ajuda, moça. Você vai deixar isso acontecer? Me ajuda. Eu não consigo levantar. Foda-se. Eu não consegui levantar. Não sei como, mas eu consegui levantar. Pô, agora eu tenho que pegar a minha bike de volta, mano. Eu vou atropelar aquele filha da puta, velho. Eu vou denunciar pra polícia, mano. Vou chamar a polícia aqui. Cadê ela? Cadê ela? 190. Chamei a polícia. Chamei a polícia. Vamos ver. Você vai pegar aquele filha da mãe. Vou pegar aqui a bike. E agora? Onde que eu pego a parada da carta? Aperta R para ligar a rádio. Não, eu não quero ligar a rádio, mano. Eu quero carta, mano. Cadê a carta? Aí, gostei da buscata laranja aí. Quer ganhar dinheiro, eu faço. Samu, Samu, vem cá. Cara, dinheiro eu faço não, mano. Eu quero saber a gente que pega a carta, mano. Onde tá a carta, tio? Ô, me ajuda a chamar a polícia aqui, viado. O cara me engemou e deixou aqui, viado. Então, mano. Tá chamando a polícia aí porque o cara tentou me arrobar, mas a polícia não vem, mano. A carta é só se aperta o barra rota. Se inscreve no chat. Nossa, eu não tá ligado. Samu, ajuda nós. Samu, Samu, Samu. Samu, Samu, Samu. Samu, Samu, Samu. Samu, Samu, Samu. Os caras prendeu nós aqui na paisana, velho. Não dá pra andar. Ô, cuidado com esse de boné preto aí. Esse pau no cu aí. Cuidado aí, hein. É um pau no cu esse cara aí. Cuidado. Ó, não consigo andar. E aí, tio? Não é amigo maluco do boné preto? É trouxa. Ele é trouxa. Ele tentou roubar isso. Tentou roubar. Cuidado. Tá tudo gravado, cara. E aí, cara? Ele tentou roubar esse de boné preto aí. Cuidado aí, mano. Só tem Samu, mas a gente chama a polícia e chega a Samu, cara. Meu Deus do céu. Cadê a polícia, mano? Porra, que surto, velho. Porra, que surto. Porra, velho. É, mano. Cadê os caras, tio? Eu vou avazar daqui, mano. Não faço ideia o que eu vou fazer com isso aqui, velho. A gente que pega a carta. Eu peguei a bike ali. Deixa eu ver se tem marcado algum lugar que eu tenho que ir, mano. Será que é naqueles pontos amarrados? É ou não é, mano? Cuidado aí, cuidado que esse cara aí vai te assaltar, mano. Cuidado aí, mano. Esse de boné preto aí é um trouxão. Cuidado aí, mano. Vem cá, seu trouxa. Não vai acertar. Não vai acertar, seu trouxa. Aquele cara ali vai ter que ficar cuidado, mano. E aí, trouxão, trouxão. Nossa, o seu cara botou na minha bike ali, mano. Cuidado com o de boné preto aí, que ele é trouxa. Tá querendo roubar os outros aí. Cuidado. Eu vou cortar ele ali, mano. Olha, esse mano aí de boné preto aí descalço tá querendo roubar. Cuidado aí, mano. Cuidado. Cuidado. O de boné preto aí vai te roubar aí. Cuidado aí, mano. O de boné preto aí. Mano, como é que eu tenho cuidado aí, velho? Tá caquetando o cara toda hora ali, mano. Cuidado com o de boné preto aí. Ele tá querendo roubar aí, ó. O de boné preto aí. Cuidado, cuidado aí. Tá bom, porra. O cara tá pulo lá, velho. Ah, caralho, velho. Deixa eu bazar desse lugar aqui, velho. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um videozinho mais mostrando o servidor. Tem várias coisas aqui, cara. Eu não conheço muito. Por isso que eu quero a dica de vocês. Um servidor top fazer RP, mano. Não quero aquele bagunçado, não, mano. Não quero um servidor fazer RP. Esse aqui tá mais ou menos, né, velho. Não tem muito, não tem RP porque os caras tão avacalhando, mas... Até que tá legal, mano. O servidorzinho aqui é bem cheio de mod, tá ligado? É isso que eu quero, velho. Você do com muito mod, velho. Porque aí muda a cara do jogo. Fica mais top. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou e fui, mano. Fica em cima, mano, aqui. E aí, tio. Deixa eu te perguntar, mano. Onde é que você pega as cartas, cara? Pra entregar? Olha aí, por exemplo. Qual que é a boa? Onde é que você pega as cartas pra entregar, mano? Eu não faço ideia, mano. Cola aí, cola aí, cola aí, cola aí, cola aí. Aí sim. Caralho, o cara vai ajudar ali agora, mano. Caralho, como é que ele tá correndo tanto assim? Ah, tá. Nossa, ele vazou, mano. Eu não vejo mais o cara. Olha lá. Nossa, o cara já é um carteiro profissional, mano. Eu ia terminar o vídeo, mas calma aí, mano. Esse vídeo aqui acho que é no sábado. Então eu acho que é gigante pra vocês, que se dane. Aí vocês dão um feedback e você gosta de um vídeo gigante assim. Meu Deus do céu, mano. Caralho. O cara tá querendo me ferrar, mano. Pô, o cara tá doido, hein. Pô, velho. Me jogou longe. Olha, roucando no grau. Pô, louco. Roucando no grau é foda, hein, mano. A gente tá perto do local pra pegar? Aqui, ó. É aqui, ó. Ah, de boa. Ué, mas é aqui que eu tava, mano. Ixi, tá baixando alguma coisa. Ó. Dá pra, rota. Dá pra, escreve, barra, rota. Rotas e tem que escolher a rota que você quer. Ah. Aqui, ó. Deixa eu rotar um. Pode crer, mano. Valeu, valeu, mano. Aí é só isso, só, né. Só, só. De boa. Pode fazer aqui a rotinha. Eita, porra. Ficou incrustando o cara ali, velho. Sem querer, velho. Vamos ver aqui só como é que é essa parada aqui. Fazer uma entreguinha. Antes de acabar o vídeo. Bem que pode acontecer muita coisa, né. O que que tem que fazer? Eu chego aqui no local. Cadê o local? Vai aqui no vermelho, aqui. De boa. Espera dois segundos. É nóis. Queremos dinheirinho. De boa. Vamos aqui. Ah, a gente tem que entregar nas casas. De boa. Ah, a gente tá ganhando uma monezinha agora, mano. Vou entregar aqui mais jornalzinho. Pá. Eu tenho que trocar essa skin aqui, né, mano. Não faz nenhum sentido, né. Mas só pegar um dinheiro aqui que eu troco. Eu vou gravar também em sequência, eu acho, nesse servidor aqui. Aí vocês me dêem o toque aí, cara. Aí é onde é que eu vou começar a fazer os vídeos aí mesmo. De boa. Esse servidor aqui tá lotado, mano. Esse tá cheio, velho. Tão mais de 100 cabeças, velho. Aquele lá que a gente tá jogando, aquele dia tava com uns 30. Por aí, mano. Mais de 100 cabeças. Fica top. Toda hora você acha um cara diferente aqui. E a Ping BR aqui. Cadê? De boa. Vamos seguir, mano. Já tá com quase mil pila. Ó, chegamos na metade já. Já entregamos uns 10, mano. Já tá com 1.400 contas. Nunca vi um jornal tão caro assim pra você ganhar dinheiro, mano. Deve ser informação lá do outro lado do mundo. Pra esses caras que tá ganhando tanto dinheiro assim com o jornal, velho. E aí, mano, de boné preto. Sabe quem é aquele cara? E aí, mano? Tranquilo. Tá entregando jornal aí? Não, tá não. Tá andando só de bike à toa. Nem falou comigo. É isso aí, mano. Não me conhece mesmo? Aí, vai dar moral. Tá certinho, mano. Aí, caralho. Ah, caralho. Ixi, já ia subir aqui, mas ali não tem nada a ver. Acho que é por aqui mesmo. Deixa eu ver uma coisa aqui no celular. Envi dinheiro para os jogadores. Ah, não. Eu achei que dava pra poder enviar o dinheiro pro banco pelo aplicativo. Não dá, não. Daqui a pouco a gente tem que guardar. Que eu tô vendo tiro pra caralho, mano. Esses caras aqui metem bala, hein. Tem que ficar esperto com isso, velho. E aquela favela lá, mano. Cara, aquela favela lá deve ser o crime, hein, velho. Tem que ficar tomando cuidado com esses caras. Entregar jornal aqui, né. Nosso objetivo é entregar jornalzinho. Ganhar uma graninha. Tá ligado? Ó, meter aquele grauzinho. Ó, louco. O bozão aqui tá... Itaporra! Caralho, tiozão. Tá cego, mano. Aê, mano. Tá atropelando nós aí, tio. Cara, ali já tá no... Já tá no macete, hein, velho. Isso. Bater, barra, pegar pizza. É nóis, é nóis, mano. É nóis. Ó, vocês estão entregando pizza de Ferrari, mano. Vocês estão loucão mesmo, hein, velho. Tá perdendo o mapa? Tem que passar nelas e apertar out. Caralho, vocês estão entregando pizza de Ferrari, mano. Vocês estão foda, hein. Pô, gente tá pente de comprar essa preta ali, não. O que é isso, mano? Eu só como pizza. Tá vendendo pizza? Conta pizza. Tô com fome de pizza. Tem pizza aí pra vender? Vendo nessa preta mina. Deixa tudo mais rápido, tá ligado? Deixa a moto, bike, mais rápido. Não, que é isso, mano. Eu só comendo de pizza. Tem pizza aí, mano, pra nós? Ô, esse velho aí vai querendo bater nos outros, mano. Sai daí, velho, filho da puta. Poxa, deixa eu te perguntar se tem pizza aí pra vender pra nós aí, não, mano. Tô com fome. E aí, mano? E essa arma aí, velho? Você pegou onde? Comprei. Aí sim, mano. Tá mais seguro, tá certo, mano. É nóis, falou, velho. Nossa, sai de perto desse cara aí, mano. O cara tá armado ali, velho. Você é loucão, mano. Daqui a pouco eu perco o meu dinheiro. Ó, ó. Você é louco, cidade perigosa, mano. Pronto. Você se deu zero por finalizar as entregas. De boa, de boa. Então a gente já conseguiu, mano. Agora que leva a gente tá, eu não sei. Dá um papo aí, mano. Dá um papo aí. Vocês estão querendo roubar o mano de bike aí, mano? Deixa o cara aí, mano. Deixa o cara aí, tio. Aí, boa aí. Vai. Fala o perdeu aí. Vai, vai. Fala o perdeu aí. Quem é o perdeu aí? Vai, seus trouxas. Ô, louco. Vai, vai, seus dois trouxas. O cara foi tentar roubar o cara, que ele já puxou a metralhadora. Ai, caralho, velho. Onde é que tem um banco? Tem um banco ali na frente, velho. Vamos lá no banco, lá. Guardar esse dinheiro, velho. Aí a gente encerra o vídeo. Positei, de boa. Fica com o trezentinho na mão. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Se você gostou do servidor também, deixa aí o like. É nóis. Falou, fui. Fica com o trezentinho na frente, velho.